Música Estamos começando o último vlog da viagem Último vlog da viagem É, depois só tem o vídeo de comprinhas Estamos começando o último vlog da viagem de um lugar que está fazendo meu coração disparado E eu não consigo parar de falar, meu Deus do céu Eu falei, Maki, vamos lá, vamos confessar A gente não toma café da manhã nem um dia Porque a gente acorda, acorda, vai se arrumar Daí pensa no look pro look do dia Eu tô colocando um band-aid que meus sapatos estão doenças E... Ah, faz post, edita vídeo Então a gente nunca toma café da manhã, a gente já ia direto pro almoço Aí hoje eu acordei e falei, Maki, eu não tomo café da manhã assim, com pancakes A gente está no IHOP, que apenas é um lugar que só vem Só pra vocês terem uma ligeira noção, dá uma olhada na mesa Tem quatro cordas Eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que eu vou pedir, entendeu? Meu, Maki, meu Deus, tem tipo todos os tipos de panqueque do mundo De manteiga, tem Eu nem sei Eu quero tipo todos Isso, eu quero isso Nem sei o que é, mas eu quero isso Olha as panquecas Tem panqueca de red velvet Aonde? Aqui, ó, primeiro Pelo amor de Deus Maki, aqui eu tenho um ritualzinho pra comer panqueque Eu gosto de comer primeiro com manteiga E aí comer o doce, entendeu? Sei Entendi E como eu vou resolver esse assunto? E essa que tem chocolate branco? Daqui a pouco a gente mostra a comida quando chegar Duas imagens Uma Duas Três Vai cair uma lágrima de emoção Vem, uma manteiguinha derretida Deus, obrigada Que Jesus tem nos amado Obrigada Sem palavras Sem palavras Pro amor que eu tô sentindo agora Ai, ai Come um pedaço e não te falar pra leitura Se é bom ou não Dúvida, né? Eu vou pegar um pedacinho sem o blueberry Porque eu tenho aquele meu um Agora eu tô um ritual Estamos aqui numa loja na Melrose Avenue Fazendo o quê? Que chama Posers Fazendo o quê? Gastando que a gente vai no tempo É só Dr. Martens Se você vier pra Los Angeles e quiser comprar Dr. Martens Vem aqui Gente, pra quem não sabe Explica aí, Maki, o que é Dr. Martens? Pra quem não sabe Dr. Martens é uma marca de cuturnos Ó, o mais clássico Pera aí, vou mostrar O mais clássico é tipo esse Cuturnos, certo? É meio da galera roqueira Tem muitos modelos E essa loja Nunca tinha visto tantos modelos juntos É tipo Absurdo, absurdo E pra quem tem pé grande como eu Pode vir que tem tamanho, viu? Tem cuturno estampado Tem cuturno colorido Tem cuturno Com glitter ali em cima Com glitter aqui em cima Tem de animal print Tem neon Da hora da aventura Para o seu filho Sua irmã menor Aqui, ó Olha Olha isso Tem metálico, gente Cromado Tem Bota jovens bruxas gigantesca Mais floral Tem aqui Mais colorida Tem a Carol experimentando um sapato Tem sandália Que eu nunca tinha visto na minha vida Olha aqui, ó Rasteira Enfim Vem aí Parece que temos malas arrumadas E eu de chiclete de novo Chiclete aparecendo É Nosso quarto tá, tipo, ficando arrumadinho A Mac ainda tá dando os últimos retoques na mala dela Mas parece que vai ter volta pro Brasil, viu, gente? Eu não acreditei muito que fosse ter, não Quando eu vi a situação aqui do quarto Mas Ó, vou mostrar pra vocês Ó, ali estão minhas malas São duas malas grandes Uma pequenininha Aqui tá a mala de mão da Mac Que ela tá arrumando E aqui tem outra mala da Mac Outra mala da Mac A bolsa da Mac Tô aqui, ó, com o presente de aniversário que eu dei pra Mac Essa almofadinha Do Snoop Que é massageadora Então a Mac vai no avião sendo massageada E O dia ainda não acabou A gente só embarca à noite Então de manhã agora A gente vai fazer um rolê Um passeio E depois não sei o que a gente vai fazer A gente vai na farmácia E eu quero comprar um negócio de beleza Que ainda não deu tempo E almoçar no Shake Shack Uuuu Minha cidade preferida dos Estados Unidos Vou ter uma milkshake de peanut butter Eu choro, eu choro E é isso Vamos? Partiu? Partiu o check-out? Partiu o check-out Sabe o que é aqui? Sabe o que é aqui? É o Warner Bros Ai meu Deus Gente, que legal É tipo, onde são gravados vários dos filmes e seriados que a gente ama Que demais, Mac Tipo Batman vs Superman Quem ganha, Mac? Batman ou Superman? Cara, eu acho que o Batman Sério Sério? Eu gosto mais do Superman Não, eu gosto do Superman Olha aqui, gente Que demais Gate 2 É onde a gente está indo Por sinal É isso, gente O sonho se realizou A gente finalmente vai ter o nosso filme, né, Mac? Sim E a gente vai gravar pela Warner Bros Vai chamar Vai chamar É... O título não foi desse título É, não foi Mas alguma coisa, tipo, duas amigas e um carro viajante Algo assim E... Vão ter participações especiais É... Eu estou muito, assim, empolgada em dizer em primeira mão Que o Ryan já confirmou o papel como meu par amoroso, né? Ele vai fazer meu namorado na série Mas não é no filme? No filme, desculpa Você quer confirmar qual é a participação especial, Mac? Olha Quem vai fazer a trilha? É que tá dependendo da agenda, isso Mas quem vai fazer a trilha? Quem? Justin Bieber A gente vai fazer uma participação especial também como ator também Porque ele tá querendo emplacar a câmera de ator Ah, entendi Só que a gente tá esperando a agenda dele Entendi, entendi Que papel ele vai fazer? Ele vai fazer o papel do nosso vizinho Ah, é... Sabe? Ele é tipo o vizinho gato, tal, né? É Então tá, a gente conta mais depois Beijo, viu? Gente, tô muito feliz, sério É muito grande Olha isso, aqui é o mapa A gente não sabe o que a gente vai passar E é muito louco como a gente nem repara, né? As coisas que a gente assiste que são feitas em tal lugar Por exemplo PLL Pretty Little Liars Também é da Warner Meu Deus Várias séries que eu amo Eu tô ansiosa pra saber aonde a gente vai passar exatamente, sabe? Então hoje a gente tá aqui na Warner Quem descolou pra gente foi a Discovery Lake Que é tipo um departamento de turismo aqui de Los Angeles Eles despremerizaram todos os passeios pra gente escolher o que a gente queria fazer E aí olha que demais Eu preciso dar essa dica Esse daqui é um cartão da SmartestNations.com Você compra todos os passeios e fica aqui dentro E funciona tipo um cartão de crédito com chip, ó Em vez de você carregar todos os ingressos que você quer fazer Você chega, só coloca o cartão lá, né? Dá pra molhar o cartão Ela passa o cartão, puf! Seu ingresso já sai na hora Eu achei demais Achei isso super prático, né? Pra quem tá viajando e tal Um dos carboxes que vem na roda era temático, ó Que bebida O Batman deu a assistir ver o homem O tour começa? No cinema No cineminha Vamos ver o que vai acontecer aqui Ai gente, tô muito ansiosinha Eu tô muito ansiosinha pela parte do Friends Eu acho que eu vou chorar O Friends é tipo o seriado da minha vida Friends e Sex and the City também é um pouco Mas eu chorei muito quando acabou o Friends, assim Quando assisti o último episódio, tipo, ué E assim, vira e mexe eu assisto de novo Eu uso frases dos personagens, sabe? Então, ai, tá aqui, é muito legal Porque, tipo assim, eu nunca vi o cenário, né? Ele já rodou em alguns lugares Tipo, quando morei em Nova York, ele tava lá e tal Mas aqui é o original, sabe? Tipo, real Era onde era gravado Meu Deus! Não podia filmar o filme Não podia filmar o filme Agora eu tenho mais ideia ainda, ó Harry Potter Senhor dos Anéis Laranja Mecânica Big Bang Theory Mad Max Mad Max Gravidade 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 Olha nosso carrinho, gente Somos as primeiras da cidade Pegamos o lugar do Cidete, aqui ó As primeiras do carrinho Minha leva pra lá, gente Bem-vindo ao Studio Warner Bros. Studio de Hollywood Meu nome é Elisabeth Eu vou ser o guia de tour Para as próximas duas horas E nós vamos explorar o backlot de Warner Bros. juntos Eu não sei que vocês ainda podem apreciar isso Isso é apenas um fissão Então, isso é o oposto de um set de prática Não é visível, não tem razão Gente, não tô sabendo lidar com isso A gente acabou de ver Uma cena de Gilmore Girls sendo gravada Não pode filmar E a gente foi proibida de filmar E a gente... Acabei de ver a casa da Hannah Da Ashley Benson Em PLL E que também, por sinal Era a casa dos pais da Lorelay Em Gilmore Girls Tipo assim, eles usam o mesmo cenário Pra fazer um monte de coisa, entendeu? Não, é sério Eu tô chocada Na hora que eu vi gravando Gilmore Girls Sério, eu quase me joguei do carrinho Me deixa aqui, eu vou ficar aqui Eu fiquei mal, fiquei mal Agora a gente tá num arquivo Onde tem coisas do Batman e do Harry Potter Fantasias E aí pode filmar Obrigada Eu sou Jazz E aqui pode filmar Então tá liberado Gente, a pior coisa que você pode falar pro youtuber é Não pode filmar Não, mas eu filmei um pouco Eu tô filmando o que dá, viu? Escondida Olha quem foi presa É Se a gente for expulsa da Warner Aqui, ó Batman Ai, a gente não... Desculpa Eu não me emociono muito com o Batman Desculpa Nem eu, mas a gente tem que mostrar, né? Porque são roupas usadas nos filmes É maravilhoso Eu vou falar mais uma coisa rapidinho Antes que... Ai, as pessoas ficam andando Na rua, né? Tipo, nas ruas Ai, eu fico assim Meu Deus, será que é alguém famoso? Meu Deus, será que alguém... Você também tá assim, Mark? Tô, tô Com prestar atenção de todo mundo Isso tudo é do... Que isso? Ah, o último samurai Olha o Heath Ledger, ó O último... Olha a roupa de enfermeira que ele usou Você viu esse? Batman, pelo menos? Vi Já, eu vi todos Vi todos? Só vi esse mesmo Olha que demais isso Não pode gostar Eu não gostei Ai, ó Tá meio detonadinho É muito legal Porque dá pra você ter noção do tamanho real dos atores É Ó o pinguim, vamos ver o pinguim ali Mais ou menos do meu tamanho O pinguim... Esse pinguim aqui é do seu tamanho Fica ali do lado dele, vai lá Ah, mas ele tá em cima de um coiso Olha a mulher de água A roupa da mulher de água A roupa da mulher de água Nossa, gente Que eu não entendo nada de Harry Potter Olha a roupa da mulher Tá até sujinha ainda, ó A do Harry tá meio sujinha A galera pira Harry Potter Pira, pira Galera tipo... Eu amo Olha os doces Isso você conhece Os outros a gente conhece, gente Olha, gente Que foda Olha, é uma vassoura É a vassoura que a gente sobe com uma driball Olha aquilo Nossa, essa pessoa tá muito alta Nossa, acho que quem é fã aqui deve sentir Nossa, essa pessoa Olha o tamanho do pé dessa pessoa É do Robert Pattinson Como assim? Gente Robert tem o pé desse tamanho, gente Que look legal Esse eu lembro dela usando É, Emma Watson Vamos ver o nosso tamanho Aí é mais adulto, né É, ela é muito mais alta que eu, né Mesmo aqui, se eu tivesse aqui em cima Não é muito É, não é Porque ela tá sem cabeça, né Você vê em mim isso? Sim Eu ia ficar comprida a calça só Valeu, Max Tem um ovo O Harry ganhou Ai, gente, desculpa Eu não entendo nada de Harry Potter Ai, gente Pois é Que droga A gente é péssima Tem uma aranha ali Max, será que a gente... Nossa, Max Será que a gente vai descer assim No negócio de Friends? Eu vou morrer Acho que vai, né Eu quero... A gente pode vir aqui de novo amanhã Eu quero sentar no sofá do Central Park Nossa, o que? Eu vou chorar Eu quero uma foto minha no sofá Assim, deitada Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Eu vou gravar aqui Eu tô gravando 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 aqui São os estúdios em nossas redes sociais Ela tem uma treinidade Tipo dentro das casas Do mercados Do café Ah, right Então eu tô gravando aqui A gente vai fazer uma fronky manoeuvre Dentro dessas casas Não vai dar o cenário Isso é uma uma estrela A gente acabou de entrar E os estúdios onde são gravados Supergirl e Supergirl, e assim, gente, é bizarro. Você entra num universo paralelo, do seriado, entendeu? E você vê tudo ali, tudo, guarda-mar, funcionário, entendeu? E eles estavam contando que um episódio desse que tem audiência assistindo, eles são gravados um episódio em cinco dias. No primeiro episódio, eles lêem o roteiro. No segundo, rola a marcação de luz no lugar e tal. No terceiro, vem o pessoal do canal ver se as propagandas... Se tá tudo certo pras propagandas, se tá certo pra classificação etária da audiência. No quarto dia, eles filmam as coisas que enrolam fora do estúdio. Então, aí, como o Flamengo tava dizendo que ele é uma bronca, no quinto dia, ele chamou a audiência, e aí, são aqueles episódios dentro dos estúdios, que a gente ouve a galera rindo e tal, e várias curiosidades. Tipo assim, eles contaram que eles fazem a piada ali na hora na frente da plateia. Se a plateia não ri, eles param, reescrevem a piada, até a plateia rir. Porque quer dizer que se a plateia tá rindo, o mundo inteiro vai rir, sabe? Eu achei demais. E aí, é assim, o episódio é gravado na ordem, e pras pessoas que estão ali assistindo só aquela parte de dentro, na televisão que fica em cima, eles passam as partes que foram gravadas fora, pra que o dentro faça sentido pra quem tá assistindo. O que dizer? Na próxima vez que a gente vai pra Los Angeles, a gente tem que ir numa gravação de um seriado. Cinco dias pra gravar um episódio de um seriado. Sério. Isso, o seriado de comédia. De comédia. O seriado de drama, doze dias pra gravar um episódio e quatorze horas por dia. Não, e aí, diz que assim, tem até uma equipe que é especializada em fazer os barulhos de gente. Tipo assim, tem uma equipe especializada, por exemplo, em fazer os barulhos de quem tá num café, da ambientalização, né? Ambientação. Ambientação. Então, a galera fica conversando, mexendo nas coisas, exatamente como tem que ser, pra o barulho sair perfeito. Mano! E você, quatorze horas por dia as pessoas trabalham pra gravar um episódio. Pra gravar cinco minutos. Não, gente, sério. De drama, é quatorze horas pra gravar cinco minutos. Acaba aqui meu sonho de ser atriz, tá brincando? Nunca quis ser atriz. Apenas todos os carros do Batman. Ou seja, os Batmovem. O nome desse carro é Tumblr. Ou seja... Fofo, igual a Tumblr. E esse aqui... A turbina do Batmovem. Sério, não é? Aqui, ele já entrou aqui e acabou de sair. É onde é gravado o programa da Ellen. Ou seja, o Bieber frequenta... Mário estabilhados frequenta. A gente tava aí dentro, não podia filmar, que é muito frustrante, né? Estar dentro e não poder filmar. Hoje, porque a Ellen grava todos os dias. E hoje ela tá de férias. Sério, Spring Break. Por isso a gente conseguiu entrar no estúdio da... E é horrível entrar e não poder filmar. Não, gente, sério. Vocês não têm ideia. Nem uma fotinho. Pelo amor de Deus. Aqui, supostamente, é a casa da Arya. Do Pretty Little Liars. Também não dá pra ver. Ai, que desespero. Eu vou sair correndo. Eu tentei tirar foto, mas não dá. Não dá. Dá muita vergonha. Não, Mac, não. Vergonha não. Acho que eles vão dar uma puta bronca. É. Não pode, gente. Mas assim, gente, aqui atrás dessa parede tem a casa da Arya. E eu não posso ir lá. E aí, olha só que inside information. Diz que aqui nesse estúdio estão gravando uma série nova. A criadora de Pretty Little Liars. A gente chama Falling In Love. Puts, eu não lembro o nome. Mas é alguma coisa tipo de adolescentes e... Então... É. Talvez a gente ouça falar em breve. E nem a Guia sabe nada sobre a série ainda. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela só falou que tipo, é isso. Eles estão trabalhando numa série nova. Que é da autora de PLL. Meu Deus. Dá vontade de sair correndo. Fora. Tipo, tchau, gente. Vou ficar aqui. E começar a entrar nos lugares. Eu já quase me joguei do carrinho umas 5 vezes. Tem que ficar de olho nos carros também. Porque sempre pode ser alguém famoso dentro dos carros. Gente, estamos prestes a entrar no Central Park. Meu Deus. Acabou a parte do tour guiado. Agora é tipo... E vocês não sabem, tem um Central Park de verdade. Pra você tomar café aqui. Mac, eu já tô vendo. Tá muito sério. Tem lojinha, tem tudo. Aí aqui é uma parte que você... É tipo um museu. Tipo um museu, é. Mas a Carol só quer chegar no Central Park. Não quero saber, não quero saber. Gente... Ah, não, 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 não. Mas você também não. Pelo amor de Deus, Mac. 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 Você tira uma foto? Eu também quero uma foto. Claro, a gente reveza. Tira com a câmera. Tira. Olha, gente. A gente tá juntas, né? Sim. Apenas o Central Park. É muito pequeno. Mac, Mac. Ali é onde a Fili fazia show. Aqui é onde eles sentavam. Olha, onde a Rachel trabalhava. Smellers. 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 Aqui o menu. O balcão. Aqui, ó. Ali, ó. Onde o Ross e a Rachel se beijaram. Sim. Eles foram tup-tup e se beijaram. Sim. Perfeito. Pera que não tem aquele canecão, né? Pois é. Aqui, gente. Pode entrar e explorar. Ai, mamã. Meu Deus. A comidinha aqui, ó. Cadê o Gunter? O Gunter. O Gunter. Ó. Aqui, a canecão. Olha lá, olha lá. Canecão gigante. Olha o computador da época, Mac. Gente, é muito hipster, né? Esse café, na verdade. Nossa, mas que época que não tinha. Olha aqui, olha aqui. É onde a Phoebe cantava com violão ali, ó. E tem um pato igual o seu, ó. Olha! Figurando de Mad Max. Do novo Mad Max, né? Exatamente. Vamos lá. Cadê a Furiosa? É essa? Ó, ela tá até sem mão. Ah, é verdade, ó. Deve ser mó pesado isso. Deve. Ah, tem um monte de... Olha, olha a do Harry Potter. Olha a vassoura voava, ó. Olha, esse foto tadinha ali, ó. É verde, tá vendo? E é verde, então não aparece, ó. Um cabo. Olha aqui, ó. Do Gravidade. E aí tem um carro no teto. Aí aqui, ó, tem uns estúdios com fundo verde. Você pode ficar na fila e tirar, ó. Tem o de gravidade. Só que a gente tá atrasado pra ir embora. Então a gente não vai ficar, né? Gente, eu não quero ir embora nunca mais. Quero ficar aqui, trabalhar aqui, sei lá. Olha aqui, ó. Você pode ser... Olha aqui, você... Ele... Vai lá, vai lá. É um sensor, ó. Peraí que eu vou fazer coraçãozinho. Ah, vai lá. Vamos ver, gente. Esse bichinho fazendo um coraçãozinho. Ih, ele não sabe. Ele não sabe fazer coração, gente. Nossa! Ele não tem a articulação do dedo pra fazer o coração. Saindo do tour tem o quê? Olha a linda do tchau pra gente. Tchau, Ellen. Vamos na lojinha? Vamos na lojinha. Lojinha! Quero uma caneca do Central Perk. Olha, aqui você pode tomar um café real no Central Perk. Gente, você não sabe. A Shai Mitchell tá aqui. Ela acabou de postar. E as leituras estão... Vai procurar ela! Ah, Shai. Aqui a lojinha, ó. Vamos ver o que tem de bom. Já tô passando mal. Olha, tem várias coisas de PLL. Vamos ver. Vamos ver. Olha a caneca. Vela do Central Perk. Essa é a caneca real, ó. Não, a gente vai levar. Tem esse café, ó. A vela tem um gosto de vanila. Tem cheiro de vanila. Olha essa caixa. Ai, que coisa pra cachorro! Olha, um quadro. Best Friends Forever. Ai, que... Que que é isso? Pra colocar... Ó, tem paninho. Tem a caneca gigante. As velinhas, ó. As velinhas do Central Perk. Aí tem camisetas. Canetas. Moletom. Mais caneca. Tem, ó... Pulseira. Meu Deus, tem uns Funko. Ai, não! Não, não. Nunca tinha visto isso. Nem eu, nem eu. Olha a Rachel. A Rachel tá de... De atendentezinha. Ross, a Finn, Chandler. Olha o Joey. O Joey tá com o pato. Ai, eu vou levar sabe o que é isso aqui pra tomar café. Ai, eu não sei. Eu quero tudo. Ó, tem caderno. Maco. Tem chapstick. Ferrou! Vou trocar o meu do Mickey. Lembrando que a gente já fez a mala, hein, gente. Lembrando que não sei se a gente vai ter essas coisas. Tem muita coisa. Olha, e a almofada? Cadê? Aqui, ó. Ai, meu Deus. A almofada do Central Perk. Tinha que ter uma almofada escrito How you doing? A almofada do Central Perk, a almofada de... Ai, que fofa essa! A almofada de Friends. Não sei quanto custa as coisas, né? É caro. É caro? Tipo esse paninho de prato, 16 dólares. É, gente. Não vai rolar, né, amigos? Aqui do lado tem Big Ben Theory também, ó. Também tem... Não, aqui é Central Perk ainda. Também tem camisetas. Caneca de basinha, é claro, né? Mais camisetas. Tem DVD. Aí aqui, ó. É só do Harry Potter. O Harry Potter é o que mais tem coisa. Ó. Tem roupas. Tem mochila da Corujinha. Tem Hogwarts Express. Tem Porta Retrato. Aqui tem muitas pelúcias, ó. Aí aqui, ó. Isso dá pra comprar, viu, gente? Está à venda. Isso aqui custa 400 dólares. O trem, 160. Aí tem os doces, que a gente já conhece de Orlando, né? Tem, ó. Mais roupas. Tem, obviamente, a capa. Se não chamar capa, eu peço desculpas. Mas eu realmente não sei como chama. Muitas coisas, ó. Mais... Golden Snitch. Ah, tem os bonequinhos também, ó. Igual dos Friends. Tem os Funko Pot. Ó. Ó, essa Corujinha. Que fofa. Última refeição nessa cidade maravilhosa. Isso aqui é um Shake Shack sem fila. É. Todo mundo fica lá fora. Todos os dias que a gente passou, a fila, eu tava indo pra ela. É o melhor hambúrguer que você já comeu na vida. É. O seu também? O meu também. Venham. E os melhores milkshakes também. É bom o milkshake também. Esse é bom. 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 Todos são bons. E aí tem os milkshakes, ó. Peanut Butter. Peanut Butter é o melhor do mundo. Peanut Butter é o favorito da Carol, mas eu vou pedir outro. Qual? Vou pedir Salted Caramel. Deve ser bom. Pra experimentar. E aí? Ai, sem palavras. Gente, olha o close aqui, ó. O que você pediu? Double Smoke House. Smoke Shack. Smoke Shack. Aí, olha, a batatinha tem queijo em cima. E o milkshake. Vamos lá, vamos comer. Uma coisa inédita na nossa vida. Temos espaço. A gente tá na primeira classe, viu? É na econômica mesmo, só que tem uma cadeira no meio da gente vazia. E a gente tá na frente, que tem uma estação. Tem mais espaço aqui, olha. Minha perna. E aí a gente tá fazendo o quê? Tá sentindo em casa. A Carol montou uma home office. Ai. Tá trabalhando, de boa. Eu vou ver um filminho. Isso, gente. Quando uns trabalham, outros vêm filme. Até que a nossa viagem não tá acabando tão ruim, né? Tá acabando para. Topíssimo. Não, tá acabando. Isso é ruim. Mas... Eu quero só ver se vai entrar alguém e sentar aí, Maki. Porque a Maki já tá num lugar que não é dela. Não vai, gente. Ó, não tem mais ninguém. E eu vou apenas rir. Faz o emoji da oração. Sacanagem gravar a gente assim. Essa aqui é uma cara de quem tá num avião voando há 11 horas. E essa aqui é a outra cara, olha. De quem não dormiu. Ai, gente, eu dormi muito. Por que você não dormiu? O que aconteceu? Aquele boy, eu sou muito grande. Me dá as costas, me dá as coisas. E assim, a gente tá sentada num lugar que eu só sentia a Maki se revirando aqui, assim. Ai eu olhava, ela tava de uma oposição. Daí eu dormi. Eu dormi três filmes. Será que você assistiu? Eu vi Sisters. O que chama A Verdade. Sobre... E o outro, sobre... Ah, e uma comédia de Natal aí, de homens. Olá e bem-vindos. Que susto. Então tá, então vamos terminar o vídeo aqui? Último vlog da viagem? É... O avião, né? Justo? Justo. Começou aqui. Termina aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa aventura. Qual será a próxima em Maki? Já temos uma próxima em vista? Parece que temos. Parece que temos. E vai ser uma aventura e tanto se rolar. Não podemos falar. Então se você gostou desse vídeo, dê um like porque eu estou falando isso e um avião no meio de todo o mundo. Então mereça um like. Deixa seu comentário aí dizendo que parte da viagem vocês mais curtiram, combinado? Olá e muito obrigada e até a próxima. Um beijo e até o próximo vídeo aqui. Até a próxima.